Depois de detonar a sua aposentadoria, Bolsonaro e Paulo Guedes querem acabar com seu direito a educação, saúde, assistência social, moradia, saneamento e segurança. Querem privatizar os serviços públicos que hoje são direito da população e obrigação do Estado para que os empresários dos planos de saúde, dos fundos de pensão e da educação privada, possam lucrar ainda mais. É por isso que atacam as trabalhadoras e trabalhadores do serviço público, espalham mentiras e tentam jogar a população contra os servidores para diminuir a resistência e facilitar a privatização dos serviços. Tramitam no Congresso Nacional pelo menos três propostas de mudança na Constituição Federal que atacam direitos dos servidores. Querem acabar com a garantia de reposição da inflação, congelar progressões, reduzir salários e acabar com o direito à estabilidade para demitir servidores concursados. Os ataques não param por aí. O governo pretende enviar uma nova proposta de mudança na Constituição, ainda mais truculenta, para destruir de vez os serviços públicos. Além de acabar com o direito à estabilidade, o governo quer reduzir pisos salariais, extinguir carreiras e reduzir postos de trabalho. Se engana quem acha que isso é combater privilégios. A proposta do governo não atinge quem ganha os maiores salários, como a cúpula do Judiciário, do Ministério Público e das Forças Armadas. O arrocho à redução de salário e de jornada de trabalho é principalmente para quem atende a população trabalhadora, nos hospitais, unidades básicas de saúde, nas escolas e creches. O direito à estabilidade não é privilégio. É o que garante que os servidores não sejam demitidos a cada troca de gestão e que os serviços necessários à população tenham a devida continuidade. Os verdadeiros privilegiados de nosso país são os grandes empresários. Ao contrário dos demais brasileiros, eles não pagam imposto de renda e ainda são beneficiados com aprovação de leis que perdoam a sonegação de impostos, que é um roubo do dinheiro público. Enquanto o governo retira direitos e exige cada vez mais sacrifícios dos trabalhadores, o número de empresários milionários cresceu no Brasil no ano passado. Não permita que destruam seu direito à educação, saúde, assistência social, moradia, saneamento e segurança. Junte-se à luta das servidoras e servidores contra o desmonte dos serviços públicos. Junte-se à luta das servidores contra o desmonte dos serviços públicos. Legenda Adriana Zanotto